Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucia Euda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem, uma peça bem simples, bem rápida, que é uma camiseta regata com decote nadador. Antes de irmos pro passo a passo de modelagem, pra você que tem interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo acompanhar todo esse passo a passo? Vem comigo, vamos pro vídeo! Bem, e aqui vamos pra mais uma modelagem. Pra fazer o molde dessa camiseta, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas. E eu vou usar aqui a minha frente, que não tem a pence de busto. Eu já fiz a cópia dessa base, vou iniciar aqui com a modelagem da parte frente. E aqui na parte frente, o primeiro passo vai ser colocar a folga de vestibilidade. Eu vou iniciar colocando um centímetro e meio aqui na cava, um centímetro na cintura. Aqui na cintura eu tô colocando um centímetro por causa da pence de cintura, que não vai ser feita, e já fica também como folga de vestibilidade. E aqui na barra, eu vou colocar dois centímetros, pra ficar um pouquinho mais folgada aqui pra parte de baixo. Fiz as marcações da folga de vestibilidade, já vou vir com a minha régua, posicionar aqui nesses dois pontos, e refazer essa linha lateral. Parei aqui um pouquinho antes da cintura, venho com a minha régua curva, pra fazer essa parte aqui de cintura. Suavizei aqui a curva de cintura, vou posicionar novamente a régua, pra fazer aqui essa parte do quadril. E ficou assim, ó, a linha lateral, já com a folga de vestibilidade. Vou fazer esse complementozinho ali da barra também. Agora, eu vou descer essa cava um centímetro e meio. Então, desci um centímetro e meio aqui na cava, vou marcar a metade desse ombro. Vou marcar aqui o meio, ó, do ombro, e vou colocar a largura que eu quero aqui nesse ombro. Vou jogar aqui dois centímetros para cada lado dessa marcação. Marquei aqui dois centímetros para cada lado. Isso significa que o ombro aqui em cima vai ficar com quatro centímetros de largura. Agora, eu venho aqui para a altura do decote. Eu tirei a medida, medindo do finalzinho do pescoço, em direção ao busto. No meu caso aqui, eu quero com 14 centímetros. Fiz essas marcações, agora eu vou refazer aqui a linha para o decote. Vou fazer uma pequena parte com o esquadro, aqui no início, ó. Os dois centímetros com o esquadro. E venho com a minha régua de curva para fazer aqui o restante desse decote. Posiciono aqui na marcação do ombro e também aqui nos dois centímetros que eu acabei de fazer com o esquadro. E passo aqui uma nova linha para esse decote. Ficou dessa forma. Já venho aqui com a minha régua para fazer agora a linha da cava. Posiciono lá no centímetro e meio e também aqui na marcação do ombro. Posiciono dessa forma. Pegando aqui nos dois pontos, reabrindo aqui um pouco a cava. Porque como estamos fazendo uma camiseta, uma camiseta regata, a cava ela fica assim, mais abertinha mesmo. Posicionei aqui certinho, já posso refazer essa linha da cava. E ficou assim, tá pronta aqui a parte frente. Só vou colocar agora a minha margem de costura. Não vou colocar na cava e também aqui no decote. Porque o acabamento que eu vou fazer é em viés. Aquele viés que fica aparente aqui. Então, ele fica encaixado aqui no decote e na cava. Logo, não precisa dessa margem de costura. Vou colocar aqui no ombro, na lateral e na barra, um centímetro. Você pode marcar aqui com a fita. Pode vir posicionando assim a fita na linha do molde e marcando os tracinhos com a fita. Ou pode fazer a mão livre. Se você já conseguir, já tiver um pouco mais de habilidade. Vou colocar essa mesma margem aqui na cintura e também aqui na barra. Colocado aqui a margem de costura, vou passar agora para a modelagem da parte costa. Aqui pra parte costa, eu também vou iniciar aqui com a minha folga de vestibilidade. Um centímetro e meio na cava, um centímetro aqui na cintura e dois centímetros na barra. Já vou vir aqui com a régua pra refazer também essa linha lateral, da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. E feito aqui essa linha lateral, também preciso marcar um centímetro e meio descendo essa cava. Da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente. E vou marcar aqui no ombro. Vou iniciar marcando também o meio e depois marcando dois centímetros para cada lado. Pra ficar com a mesma largura de quatro centímetros, porque foi essa largura que eu coloquei lá no ombro da frente. Aqui no centro costa, eu vou descer esse decote quatro centímetros. Vou descer ali os quatro centímetros, já venho com a minha régua curva, posiciono dessa forma pra refazer o decote. E agora, eu vou marcar aqui no meio, no meio aqui da cava, a largura que eu quero que fique aqui entre o decotezinho nadador. Aqui eu vou marcar seis centímetros, mas você pode marcar um pouco pra mais, um pouco pra menos, aí depende. Quanto menor você marcar aqui a largura, mais estreitinho ela vai ficar aqui no centro costa. No caso dessa que eu estou fazendo, eu vou marcar aqui seis centímetros. Fiz essa marcação, agora eu preciso passar aqui, ó, uma grande curva, ligando esses pontos, sempre deixando aqui embaixo bem arredondado. Não dá pra fazer com a régua de curva, pelo menos essa aqui não encaixa certinho. Então, a gente tem que ir fazendo a mão livre mesmo. Lembrando sempre que quando a cava vem aqui, ó, ela precisa terminar exatamente na marcação da cava, que eu já tinha feito aqui, que foi descendo centímetro e meio. Então, eu costumo fazer sempre com alguns tracinhos, e depois eu verifico se ficou legal ou se precisa fazer alguma correção. Uma dica também é você marcar com lápis, porque aí depois você tem a possibilidade de apagar e de consertar, né, de fazer alguma correção. Se você viu que a curva não ficou legal. Então, aqui, ó, eu venho fazendo os tracinhos. Lembrando sempre que vai ter que parar aqui nessa marcação do meio. Vou continuar aqui fazendo outra curva, fiz a metade aqui, ó, da parte de cima. Vou continuar aqui fazendo uma curva. Agora, eu tenho que fixar nesse ponto aqui da lateral, que é exatamente... Aonde vai terminar, finalizar aqui, essa cava das costas. Fiz assim, com os tacinhos. Agora, eu posso vir aqui e passar uma linha contínua, ou se eu quiser arrumar, cavar aqui, ó, um pouquinho mais, eu vou arrumando, tá? Vou ajeitando dessa forma. Aqui, eu vou descer ainda um pouquinho mais. Dessa forma. Vou passar agora a linha contínua. Ó, veja que aqui tava um pouquinho mais em cima, eu desci. E assim, vocês vão arrumando pra deixar aí esse decotezinho da parte costa. Aqui também, vi que esse ponto aqui ainda saiu um pouquinho, ó. Vou marcar ele um pouco mais em cima. E agora, vou fazendo aqui a minha linha contínua. E aí, ficou dessa forma aqui, o decotezinho da parte costa. Vou colocar também, agora, a margem de costura. Da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente, vou colocar aqui no ombro, o centímetro. Pra costura. E vou colocar agora na lateral e na barra. Coloquei aqui a margem de costura, finalizado aqui a frente e costas. Agora, eu já posso vir aqui e recortar as duas partes do molde. E aqui, eu já recortei frente e costas. Vou fazer agora o moldezinho do viés, que eu vou colocar nas cavas e no decote. Aqui, pro moldezinho do viés, é bem simples. Vou só fazer um retângulo com 60 centímetros de comprimento e 3,5 de largura. Então, já inicio aqui marcando. Fazendo uma linha reta. E aqui, nessa linha reta, eu vou marcar os 60 centímetros. E vou colocar agora a largura, que vai ser de 3,5 centímetros. Vou marcar aqui no meio, também, essa largura de 3,5. E agora, eu só venho aqui com a régua e fecho o retângulo. Então, ficou assim. Esse aqui é o moldezinho do viés. Agora, é só recortar. Recortei aqui o viés, tá prontinho esse molde. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se não é inscrito. Ativa as notificações, pra não perder o próximo vídeo. Porque no próximo, eu vou trazer o corte e a costura completa dessa peça. Então, deixa aí um curtir. Compartilha também o nosso vídeo. Deixa um comentário aqui abaixo. E lembrando sempre, pra quem quer comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.